Salve, salve meus senhores Salvador na Bahia, melhor lugar do mundo é aqui Vamos aproveitar esse pôr do sol Pra cantar uma canção que parece que foi feita pra esse momento E tá desceu lá no porto Palmas que lá vem o sol Menina sentada na areia Vai, sei Maluco se jogou no mar Anado pra canoa E no mar? Numa onda da boa Numa onda da boa Quando o sol se despediu Namorada pra mim Quente se apaixonar Olha, salve! Ver a lua no mar Quente se apaixonar Diga aí, meus queridos! Ver a lua no mar Deixa a noite correr Deixa o vento parar 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 Só energia positiva Só coisa boa Só coisa boa Vemos sentindo todas as dores e as raivas do mundo A gente emana energia positiva Pra que tudo dê certo no final Se você sentar assim é bem melhor E tá... Vem lá no fogo Calma, te lavei o sol Menina sentada na areia Já vai me de bombea Maluco! Maluco se jogou no mar Anado pra canoa Numa onda da boa Numa onda da boa Quando o sol se despedir Namorada pra mim Quer de se apaixonar Ver a lua no mar do dia Quer de se apaixonar Cadê, cadê, cadê? Ver a lua no mar Deixa a noite correr Deixa o beijo durar seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar A noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar seu tempo Deixa a noite correr Deixa o vento parar Deixa o beijo durar Quer de se apaixonar Essa, essa, essa Oi, Anny Ai, sei! Muito obrigado!